Sábado, 12 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, tudo tranquilo, esse clima quente, né, um reclamo de tempo quente, pelo amor de Deus, mas assim, não tá pegando fogo, né, esse céu... Azul, pastel, que não tem nada a ver com a temperatura, né, já falei disso. Sábado é o dia que eu disparo a minha newsletter, pra quem colabora com o meu trabalho, já recebeu aí tanto o e-mail quanto os links pra assistir, o Bom Saber com a Ava Rocha, o DM com o Dodô, que no fim das contas a gente falou, cara, a gente tinha uma pauta, só que a gente resolveu ir pro outro lado, cara, a gente tava falando depois de Politeísmo, Monocultura, o título do programa é exatamente esse, Monoteísmo, Policultura e I May Destroy, que é essa série nova, que o Dodô, que muita gente já recomendou aqui no Climatize e o Dodô resolveu reforçar a recomendação, que ele tinha falado, eu sei que muita gente já falou dela, mas vamos falar e instigou ainda mais a minha vontade de assistir, muita gente falando, vale a pena ir atrás, mas eu não vi ainda, só que a quantidade de recomendação, expectativa é muito alto, e a gente fala de vários outros assuntos, enfim, quase duas horas de papo, rolou ontem à noite, foi bem foda, a gente tá conseguindo equilibrar aí essa coisa de ter os temas e puxar temas que tem a ver com o calor da discussão. O Cine Ensaio com André Graciotti é sobre cinema e adolescência, e aí também a gente acaba falando sobre televisão, como a adolescência acabou se tornando uma referência cultural a partir de sua representação nos filmes e como isso também escoou para a TV e como essa representação nas telas acabou também mexendo com a própria noção de adolescência, dos adolescentes de diferentes gerações. Desculpa para falar de Picardias Estudantis, de Superbad, Mean Girls, Barrados no Baile, Freaks and Geeks, enfim, Clube dos Cinco, puxamos vários desses filmes aí, quem colabora com o meu trabalho já recebeu esse link também, o link para assistir o quarto episódio do Lovecraft Country Blues, que é o comentário que eu faço sobre essa série nova, o episódio chama History of Violence, já chega o episódio mais fraco da série, embora ele comece a mexer com outros personagens para, acredito que no próximo, o quinto episódio, que vai lá esse domingo, consiga engatilhar aí tudo certinho para a gente começar a ver a grande história da série, que ainda está sendo desenhada, começar a ser colocada em prática. e essa semana não tem nem Polimatias nem Autos Massa. A Polimatias está em suspenso, já retorna, né, vamos só voltar a ter uma agenda certinho, aí a gente consegue resolver isso, e o Autos Massa, que é o programa que eu faço com o Pablo Miasal, que estreou na semana passada, torna-se quinzenal. Talvez eu estreie um novo programa hoje, e novos programas e terceira temporada do Climatias é o assunto do programa de hoje, que não tem convidado, né, e por isso é um programa dedicado à falação desembestada deste que vos fala. Mas eu também recomendo um, algo que misture música e cinema, e eu vou puxar este documentário aqui. Estava comentando com o Dodô, o Dodô nunca tinha ouvido falar deste documentário, nem sobre o... Eu também vou falar depois aqui. Fui que eu vou morar a obra, agora tem um caminhão andando ré. É aquele documentário que o Jiren Temple fez com o Sex Pistols, depois que o Sex Pistols voltaram nos anos 90, se não me engano é The Field of the Furry. Depois eu falo mais desse, mas esse End of the Century, um documentário sobre os Ramones, lançado em 2003, dirigido pelos Michael Gramaglia e Jim Fields, coloca os Ramones num patamar em que muita gente achava que eles já estavam, assim, é muito louco, assim, porque os Ramones tem uma influência especificamente no Brasil e na Argentina, na América do Sul como um todo, mas especificamente nesses dois países, durante os anos 90, que fez com que a gente aqui do Brasil, especificamente na Argentina também, sempre soubesse que os Ramones são um pilar do, da música, da história do rock, enfim, não só do punk, né? Toda a sonoridade que a gente escutou, a minha geração cresceu ouvindo, sabe exatamente porque os Ramones estavam aí o tempo todo, porque houve um interesse maior pelos Ramones por parte desses dois públicos, mas nos Estados Unidos, até na Inglaterra, onde o show dos Ramones foi o que deu origem à geração Sex Pistols, Clash, Buzz Cox, enfim, todas essas bandas do start foi assistir justamente o show dos Ramones e falaram, nossa, é isso? Mas os Ramones, nos Estados Unidos, eles não têm até hoje esse reconhecimento, eles não são considerados uma banda tão importante assim, acredite se quiser. E esse documentário meio que mostra isso, saca? Não só mostra, inclusive fala dessa questão da influência da América do Sul, como o fato dos Ramones terem conseguido uma sobrevida, o fato deles terem lançado um disco chamado Local Live, está diretamente ligado ao fato deles fazerem sucesso aqui. Muitos dos discos que eles lançaram a partir dos anos 90, começando com a trilha sonora do filme Pet Sematary, foram lançados pensando no mercado latino-americano também. É um apelo muito grande para cá e a gente sempre achou que os Ramones tinham esse lugar intocável na história do rock, mas não era assim não. Embora o primeiro disco dos Ramones seja considerado um marco, a história da banda não contribui, principalmente porque a partir dos anos 80 eles desandam, assim, saca? E se parar para pensar, o documentário fala bem disso. Os quatro primeiros discos dos Ramones, né, Ramones Ramones, Ramones Live Home, Rocket to Russia e Road to Ruin, está ali o beabado que é os Ramones e que poderia ser a sonoridade do rock nos próximos anos, né? Uma coisa que a Debbie Harry comenta nesse documentário, ou não sei se ela é Debbie Harry ou o Christine, né, os dois do Blonde e os dois contemporâneos dos Ramones. Fala assim, cara, todo som que você escuta hoje quando você liga a TV veio do primeiro disco dos Ramones, sabe? A guitarra em qualquer comercial, qualquer banda de rock um pouco mais sujo, um pouco mais agressivo, deve literalmente à importância dos Ramones, né? O que o Johnny Ramone faz com o som da guitarra e como isso funciona tanto com o baixo do Didi, quanto com a bateria do Tommy, quanto com o vocal do Joey e o conjunto, né? Os Ramones, eles têm essa coisa do impacto visual, né? Para quem não é do ramo, esses são os Ramones, né? Eles são como se fossem um time de super-heróis e mais do que isso, né? Eles são como se fossem irmãos. E o documentário fala muito sobre isso, né? Eles têm essa coisa de adotar, cada um deles adota um pseudônimo, os nomes deles não são Joey, Johnny, Didi e Tommy, ou CJ, ou outros que vieram depois. Ramones é um nome tirado de um... Como é que fala? De um pseudônimo que o Paul McCartney dava na época que ele queria se hospedar em hotéis e não queria que reconhecesse ele, e a gente se chamava de Phil Ramones. O Joey Ramones, que era o hippie da história, né? Que, tipo, você vai pegar a história e o documentário conta bastante isso, como ele veio de um outro universo, um universo muito consciente da história do rock, né? Tanto que é ele que sugere que a banda seja batizada com esse nome. E cada um deles traz influências diferentes de lugares diferentes, assim, são pessoas muito distintas, né? O Johnny Ramones, guitarrista tradicional, republicano, um cara super conservador, um cara que tem um pensamento político tão tacanho que eu fico pensando assim, cara, eu não quero nem saber o que aconteceria com o Johnny Ramones, se ele estivesse vivo hoje, né? Que voz que ele daria, o que ele tentaria associar os Ramones ao Trump, saca? Seria uma parada nesse nível. O Joey Ramones, por outro lado, não só uma bíblia da história da música pop, um cara que manjava muito de música como consumidor mesmo. Ele é o cara que fica obcecado tanto na coisa temática dos Ramones, né? De tentar entender qual que é o assunto. E aí mistura toda essa coisa de pop bubblegum com literatura trash, com, enfim, uma coisa meio surreal, uma sensação de fazer parte de uma gangue, e ao mesmo tempo relatando ali dramas adolescentes de Nova York que acabaram recorrendo no mundo todo. Dramas adolescentes e adolescentes pobres. É bom frisar. Isso também é um dos motivos que fez com que os Ramones não conseguissem um público mais elitizado e ao mesmo tempo um reconhecimento da crítica. Eles sempre foram uma banda bruta, tacanha, tanto para o bem quanto para o mal. E para o mal acabou transformando a história da banda em uma espécie de uma nota de rodapé, sabe? Uma curiosidade na história do rock, quando na verdade eles são uma das bandas mais importantes da história. E olha que eu nem gosto tanto de Ramones assim. Eu acho foda, reconheço, mas não é uma coisa que eu ponho em casa para ouvir. Mas esse documentário é muito, muito bom. Muito, muito bom. Ele coloca exatamente esses pingos nos livros. Recomendo para quem não conhece Ramones, para quem tem só uma ideia, só lembra de Surfing Bird ou Rockaway Beach, saca? É bem foda. E o mais legal, o próprio diretor, o Jim Fields, colocou no Vimeo para quem quiser assistir. Então eu estou deixando o link aqui embaixo. Infelizmente não tem legenda, mas dá para ter uma ideia. Mesmo se você não manja muito de inglês, você acha que tem uma coisa de ver o apanhado visual, você vai perder boa parte das piadas, enfim. É um problema não ser legendado para quem não fala inglês. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa imagética e sonora que funciona super bem. Recomendo que você assista. E eu vou aproveitar esse tema, porque eu estava falando que vou falar sobre o climatismo. Agora já encerrei essa minha dica de sábado. Começo a falar sem parar sobre um determinado assunto que, como eu disse, vou falar sobre o climatismo, mas tem a ver com essa conversa que eu tive agora no começo. É bom trocar ideia sobre música, contar história. Eu adoro. E eu estou pensando aí, seriamente, em toda a questão de remuneração do climatismo. Eu já estou frisando aí, deve ter novidades. Essa semana eu vou soltar a história lá para a consultoria de música. Devo ter mais novidades voltadas também para quem assina o YouTube. Isso foi uma coisa que foi passada para mim há pouco tempo. Eu acho que isso eu vou demorar um pouquinho mais para fazer. E o tal do Apoia-se, que começa com a entrada da primavera. Agora vai. Mas tem também essa outra possibilidade. Eu até estava comentando com o Graciotti de fazer alguns cursos e encontros assim, no ensaio. E também, isso é uma coisa que eu já venho pensando desde que eu comecei a fazer... Comecei a cogitar a possibilidade de ter mais do que um programa de água aqui no Climatismo. Lá na primeira temporada. Quando eu comecei a cursos, eu preciso fazer um programa sobre música. E aí, eu tenho várias questões em relação a isso, sabe? Eu acho que é um programa que sou eu conversando com a câmera, como eu estou fazendo aqui. Eventualmente eu posso ter participações, mas não sei se necessariamente participações simultâneas, ao vivo. E ao mesmo tempo, eu queria que esse programa também virasse um programa de rádio. Programa para ouvir. Que ele tivesse um apelo visual também, mas não necessariamente fosse simplesmente tirar o áudio desse programa e jogar para o rádio. Porque, para se ouvir, para se ouvir, para se ouvir, para se ouvir no podcast, sei lá. Porque teria uma graça de colocar música para tocar, né? Ao contrário desse programa que eu estou sugerindo aqui. Eu acho que esse programa... Por exemplo, esse programa que eu estou cogitando, que eu acho que vai se chamar Só Trabalho Sujo, é um programa que não vai estar nem no YouTube. É um programa que vai... Eu acho que eu vou fazer ao vivo. Ele é pago, talvez via Zoom. E vou conversar com quem estiver participando. Ele tem uma coisa de ouvir música também, mas não necessariamente ouvir músicas inteiras. Ou seja, ele conversa um tanto com o Festa Solo, né? Só que ele tem pausas. Eu vou, eventualmente, chamar alguém para entrevistar. Não sei se simultâneo, né? Ainda estou cogitando isso. Então, estou cogitando aí uma nova encarnação do Trabalho Sujo. Completa 25 anos agora em novembro. Então, já estou engrenando isso para ter esse programa semanal, bissemanal. Diário, não. Diário já está fora de cogitação. E, de alguma forma, eu também quero ressuscitar a minha coluna Tudo Tanto. O que eu fiz, o nome, obviamente, é inspirado no título do segundo disco da Tulipa. Eu comento isso na primeira coluna e também ela sabe. Eu falei para ela, inclusive, antes de lançar a coluna. Acho que tem uma coisa de firmar uma... Sublinhar a importância desse título. Eu gosto muito disso porque é uma coluna que eu propus para a revista Caros Amigos, quando ela ainda existia, para falar sobre novidade de música brasileira, sempre caia naquela ladainha, tipo, não tem música nova, boa. Cadê a nova música brasileira? E eu falei, cara, pelo amor de Deus, como é que vocês não estão vendo isso? Tipo, o universo musical da Caros Amigos ainda estava preso àquela questão da MPB tradicional. Dá para entender perfeitamente. Então, é uma questão etária também. Mas aí eu entrei e falei, pô, não. Eu criei essa coluna. Foi mensal até a última edição da revista, que fechou as portas, infelizmente. Depois teve uma sobrevida como uma coluna semanal no site Reverb, que é um site ligado ao Rock in Rio, que eu colaborei por um tempo, e eu estou cogitando criar um programa de entrevistas com músicos para falar sobre o que está acontecendo com o artista naquele momento. Menos a abordagem que eu dou no Bom Saber, que a gente acaba falando de outros assuntos que não necessariamente são música, mas falar mais de processo criativo, de falar de tentar conversar sobre algumas coisas. Isso é um outro programa que eu estou cogitando, de transformar o TudoTanto em um programa de entrevistas, e aí ele ter uma periodicidade semanal, como tinha originalmente, na época que ele estava no Reverb. E eu queria também fazer alguma coisa que eu acho que eu vou para esse lado do... do Zoom, de fazer um programa pago, para falar sobre discos. Mas não como eu falo aqui no Climatiz, que é muito ampassando, mas tipo, botar um disco para tocar, ouvir o disco junto com quem está pagando. Esse curso não necessariamente é um curso sobre um disco específico, mas uma espécie de assinatura que você paga mensalmente, e aí você tem direito a uma das recompensas do Apoia-se, por exemplo. E você tem direito a esse encontro semanal comigo, em que toda semana eu vou pegar um disco de CK e discutir esse disco com vocês. Estou pensando, não tenho nome para isso ainda. Mas eu acho muito importante tudo isso que... Essa coisa, como eu estava comentando aí no começo do programa, a história do documentário dos Ramões. Eu gosto de contar essas histórias. Essas histórias, no fim das contas, elas não estão falando só de discos, de músicas, de determinados artistas. Elas acabam refletindo determinados períodos históricos e as inquietações daquela época. Então eu gosto de puxar a música, que pode parecer paradoxal isso, mas a música está vivendo uma das piores épocas em termos de impacto na forma como as pessoas entendem a importância da música para as suas vidas. A música nunca teve tão onipresente, mas nunca foi tão pouco discutida, embora haja muita discussão sobre isso. E tem uma coisa que o... Falar assim, o mercado, parece que eu estou falando do sistema. Mas toda essa lógica mercantilista acaba colocando, comercial, acaba colocando música como tria sonora. Música como um acessório para outras coisas, né? E a música é muito mais importante do que isso, né? Ela pode ser isso, é bom que seja isso, inclusive. Mas é legal entender o que está acontecendo ali, né? De onde vem a música? Quem é o artista por trás daquilo? Quais as... Por que ele está cantando sobre esse assunto? Canções são pequenos registros de época, né? São pequenos contos cantados e os artistas como um todo, especificamente os artistas de música, conseguem captar algumas coisas antes de todo o resto da sociedade. Então eu acho importante discutir sobre música e assim, só para encerrar esse papo, depois eu vou falar mais sobre isso também, que provavelmente junto com o aniversário do trabalho sujo eu coloco em prática algo relacionado a jornalismo e música, especificamente. Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu já venho trabalhando nessas duas frentes ao mesmo tempo, né? Claro, não só pela minha produção, mas também de chamar essa discussão, sabe? Que eu vejo ela cada vez mais também com a própria música colocada em segundo plano. Como se discutir música fosse relevante, né? Fosse... não interessa, sabe? Para que vai falar sobre música? A música fala por si só. Concordo, mas eu acho importante a contextualização, o olhar crítico, a discussão sobre isso. E também muita gente já falou, pô Matias, por que você não entrevista o Forachieri, o Bacinska, a Ana Maria Baiana ou outros jornalistas, eu até já entrevistei alguns lá no Bom Saber, mas tipo, para falar sobre isso, né? Para falar sobre outros jornalistas, eu digo mais contemporâneos, né? Porque eu acho que tem muita gente boa, estou tentando conversar com o Marcelo Costa há um tempão, ele não manda dica, eu vou ver se enquadro ele para fazer uma entrevista, mas o Marcelo também está super enrolado. Enfim, tem um monte de gente legal, eu queria falar sobre o Marcelo, não sei se eu consigo botar o Marcelo na frente de uma webcam para conversar, mas enfim, né? A quarentena está aí, não custa nada. Então, acredito que eu vá puxar, além dessa discussão, de ter programas sobre música, e aí só para recapitular, um programa noticioso de música, que não necessariamente são só as notícias que acabaram de acontecer, mas também notícias que eu queira levantar por motivos diferentes, que pode ter um desdobramento como um programa de rádio, como um podcast. Esse é outro programa sobre discos, né? Para conversar sobre discos, que é um programa sazonal, que eventualmente acaba até matando a dica de domingo, que ainda são dois discos, mas pode ser uma coisa que eu só comente assim, então, galera, esse domingo eu vou falar sobre o disco tal, quem quiser ver, vai para lá. Acompanhar por esse programa. E esses outros dois desdobramentos. O Tudo Tanto, né? Que é esse programa de entrevistas com músicos, que eu acredito que isso começa mais para outubro, justamente porque em setembro eu estou com esse freela puxado, depois eu conto o que é. Bem foda, assim, vocês vão ficar bem de cara. E esses dois possíveis desdobramentos, que é um programa para conversar com jornalistas sobre a importância da crítica musical, né? Por que a gente esquece a crítica, onde está a crítica hoje, que eu acredito que ainda existe. E também algo que contemple essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se propriamente um curso, enfim, isso aí está mais... Eu tenho uma ideia para que lado eu vou, mas ainda está num lado abstrato. Diz aí o que vocês acham. Quero ouvir comentários, quero saber se faz sentido isso que eu estou falando, será que a música ficou mesmo em segundo plano, ninguém mais quer saber de música, que o negócio agora é só videogame, internet, acho que não, né? E também queria anunciar, e vou martelar isso durante toda a semana até o próximo sábado, que o próximo sábado eu vou fazer um programa dedicado a responder perguntas de vocês. Então vão mandando as perguntas ou por e-mail ou colocando nos comentários, que eu vou separar e vou fazer um programa só ouvindo o que vocês têm, as questões de vocês, tanto questões existenciais quanto questões sobre quarentena, novo normal, sobre jornalismo, sobre música, sobre o que eu tenho feito aqui, sobre eventuais dúvidas que vocês possam ter sobre diferentes assuntos, né? Às vezes até uma dúvida para compartilhar, para jogar, para a gente continuar a discussão. E falando em continuar a discussão, já vou encerrar o programa de hoje. Portanto, dessa forma, amanhã, domingo, 13 de setembro de 2020, teremos mais um encontro via videoconferência às oito da noite. Se você quer participar, dá um alô lá por e-mail, trabalho sujo por e-mail, arroba gmail.com, até as seis da manhã, que aí eu consigo te incluir lá pelo mais dez para as... quinze para as oito, dez para as oito, eu mando o link e a gente conversa mais, inclusive sobre isso que eu falei hoje, certo? É isso. E amanhã, tudo de novo.